Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Cameraman e eu tô aqui na casa da Ana Maria, tá? Vocês podem reparar que já é noite. Ela tá recebendo a visita aqui da filha dela. Ela falou pra me passar aqui pra me filmar, tá? A filha dela aqui tá provando... O que você tá comendo? É de bolinho com café. Bolinho com café, mostra pessoal. Ah, aquele bolinho do último vídeo, né? Não, não, eu fiquei com vontade. Tá bom? Muito, muito gostoso. Quantos tu tá comendo aí? Vou comer só mais um. Não, eu já tô sabendo mais. Só mais um. É uma filha querida, merece tudo de bom. E a filha trouxe aqui... Um brawley. Um brawley. Aqui, gente, a filha dela trouxe um brawley, porque a gente comprou alguns brawley aí ultimamente e não gostou. Esse aqui diz que é o verdadeiro brawley. É brawley? É o nome? Uhum. É. Tá? Vou experimentar aqui. Hum! Eu gosto e não gosto, não. Esse daqui tá bem loucura. Esse daqui tá melhor. Não, tá bom assim. Não, esse aqui... Esse aqui tá ótimo, gente. É, gente, ele tá provando aqui o verdadeiro brawley, com os bolinhos, mas tem que escolher um doce... Peraí, dona Maria, cuidado pra... Que nada, comer tudo junto e misturar. Doce ou... Ou salgado, né? Tá aqui o brawley, muito bom. Hum! Que belíssima! Vem sempre aqui na casa, dona Maria? Sim. É. Final de semana. Ah, tá certo. Olha, meus amigos queridos de todos os países, essa é minha princesa. Hum! E o que é o cameraman pra senhora? É o cameraman. É o cameraman, pô. Eu sou o cameraman. É, é verdade. Ele tá aqui pra trabalhar e ganhar o dinheiro dele. Hum, cabelo brawley aqui. Como é que você vai fazer mais brawley? Hum... Não sei. Vai que eu vou fazer mais nas próximas semanas. Beleza. Então, já tá terminando aí, dona Maria? Tá. Tem algum pra provar aí? Ele tá um quente. Eu vou colocar no prato. Beleza, gente. Ó, tá aqui meu café, tá? Vamos lá. Prova o café. Hum! Delícia! Vamos provar aqui o bolinho. Ai, tá quente. Vou esperar mais um pouco. Beleza, gente. Tá aqui, ó. Tá um pouquinho com óleo ainda, né? Mas... Vamos provar. Tá bom. Hum... 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 Tá bom. Olha aí a danada. Ai... Cafézinho. Eu vou lanciar. Hum... Tá quente, ó. Mas... Mas... Deixa aí, Bia. Doce de leite, o recheio. Pode se inspirir, dona Maria. Valeu, gente. Foi uma passada rápida aqui. Obrigado. Valeu, filha dona Maria. Valeu pra mim. Até mais. Fui. Veja... Vem vejocracy. É. Vem vejuce. Obrigado.